Vem a Jesus, vem a Jesus, vem a Jesus, vem a Jesus, a tua vida, Jesus te grita, a tua vida, Jesus te grita. Vem a Jesus, vem a Jesus, a tua vida, Jesus te grita, a tua vida, Jesus te grita. Vem a Jesus, vem a Jesus, a tua vida, Jesus te grita, a tua vida, Jesus te grita. Vem a Jesus, vem a Jesus, a tua vida, Jesus te grita, a tua vida, Jesus te grita. Vem a Jesus, vem a Jesus, a tua vida, Jesus te grita, a tua vida, Jesus te grita. Vem a Jesus, a tua vida, Jesus te grita, a tua vida, Jesus te grita, a tua vida, Jesus te grita. Vem a Jesus, a tua vida, Jesus te grita, a tua vida, Jesus te grita. Vem a Jesus, a tua vida, Jesus te grita, a tua vida, Jesus te grita, a tua vida, Jesus te grita. Vem a Jesus, a tua vida, Jesus te grita, a tua vida, Jesus te grita, a tua vida, Jesus te grita. Vem a Jesus, a tua vida, Jesus te grita, a tua vida, Jesus te grita, a tua vida, Jesus te grita. Amém.